E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, is that. E aí, gente perdida, tá começando mais um Não Pode Tocar. Eu sou o Rodrigo Hipólito e este é o vigésimo episódio da nossa quarta temporada. Esse é também o último episódio dessa temporada. O último episódio do ano. Se você chegou ao final de 2021 sem cometer nenhum crime de ódio, você merece os parabéns. Dá um latido de opinião aí, Titi. Pois é, esse foi um ano de sobrevivência pra você também, né, Cachoro? Sobreviveu a um atropelamento e ainda conseguiu resistir e não saiu na mordida com nenhuma pessoa negacionista nos passeios pela praia? Tá de parabéns. Vamos lá pra aqueles recados iniciais básicos. Se você tá chegando aqui agora, o Não Pode Tocar é um podcast sobre história, teoria, crítica, prática de arte e temas afins. No nosso feed, você encontra, além dos programas de temporada, o Pataquadas, no qual a Lana de Oliveira repercute as principais notícias do mundinho da arte e o Não Pode Chorar, no qual nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em modos criativos de lidar com elas. Nós publicamos episódios novos todo domingo e você pode ouvi-los em qualquer tocador de podcast, nas plataformas comumente usadas pra ouvir música, como Spotify ou Deezer, no YouTube ou diretamente no site notamanoscrita.com. Em notamanoscrita.com você encontra, além dos podcasts, resenhas, textos de processo, crônicas, contos e outros dos nossos trabalhos. Se você ficar com preguiça de digitar notamanoscrita.com no seu navegador, basta clicar na imagem de capa deste episódio que, na maioria dos tocadores de podcast, você será direcionado para a postagem original. Lá, você encontra, além da descrição completa deste episódio, com todos os links que forem comentados e os nossos perfis pessoais e oficiais no Twitter e no Instagram. Por falar em perfis de redes sociais, quem comanda os nossos perfis oficiais é o Tiwi, o primeiro e único cão podcaster. Tanto no Twitter quanto no Instagram, você pode ganhar os lambejos do Titi em arroba não pode tocar, sempre com o D de pod no mudo. No final da postagem, você encontra uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me barra não pode tocar e contribua com 1, 2, 5 reais mensais ou com qualquer valor esporádico. Se não der para contribuir financeiramente, só de seguir os nossos perfis e compartilhar o não pode tocar com outras pessoas, você já nos ajuda e muito. Semana passada, eu fiz a recomendação do meu último conto e eu vou repetir agora. Eu vou deixar linkado na postagem um conto que eu acabei de publicar e está disponível no Kingdom Unlimited. O nome do conto é O Buraco. É uma narrativa de horror com pitadas de ficção científica e fantasia que se passam em uma ocupação de um antigo prédio residencial em Vila Velha, aqui no Espírito Santo. Eu vou ficar muito feliz se você ler, comentar ou só de me ajudar a compartilhar com quem se interessa por esse tipo de literatura. Fechou, fechou. Chega de recados iniciais. Vamos lá para esse episódio de encerramento que está cheio de vozes fantásticas. Quem acompanha ou não pode tocar ou quem passou pelos títulos dos episódios das temporadas anteriores sabe que a gente sempre encerra as temporadas com um episódio sobre a própria mídia podcast. No episódio de hoje a gente vai falar sobre podcast como campo de disputas. O crescimento da mídia podcast já ultrapassou a recorrente piada que dizia que Esse é o ano do podcast. Esse meio de distribuição de conteúdo já foi quase que integralmente independente e relegado a grupos sociais bem específicos. Até pouco tempo era necessário certo conhecimento sobre o funcionamento da mídia, uma vontade ativa pela busca dos programas e condições econômicas bem restritivas para que alguém pudesse se considerar parte da chamada podosfera. Fosse como ouvinte ou como voz. Não é que podcast hoje seja algo tão popular quanto televisão, jornais, rádio ou streaming de vídeo. Longe disso. Mas depois que grandes redes de comunicação decidiram investir na mídia podcast, não dá para negar que o consumo e a produção de conteúdo explodiu. O investimento ainda é pequeno se comparado com outras mídias, mas a coisa não parece que vai diminuir tão cedo. O crescimento traz mudanças e onde há acesso, há disputa. Mas que tipos de disputas? Os tipos mais variados. Política, econômica, cultural, religiosa, estética e por aí vai. Algumas dessas mudanças incomodam quem já faz, quem já produz podcast há muitos anos. Outras disputas são repetições cansativas do que já se tornou assunto vencido. Já as disputas menos evidentes, muitas vezes a gente pode deixar passar. Para a gente ter um ponto de referência aqui neste episódio, eu já vou estabelecer que a gente não tem interesse em discutir o que é ou não é podcast. Eu já tive a minha dose de filosofia essencialista na graduação e eu não sei se eu tenho mais paciência para isso agora. Além disso, a gente sabe que na medida em que o tempo passa e mais pessoas dedicam-se à experimentação de uma mídia, os termos que a definem também mudam seus significados. O ponto não é mais esse. Quando a gente pensa em mídias mais tradicionais, a gente consegue entender que elas promovem disputas sobre discursos. Os canais de televisão defendem discursos diferentes e é bem provável que você consiga pensar qual canal de televisão é mais conservador, mais religioso, mais próximo da estética hollywoodiana, mais preocupado em falar das culturas nacionais, mais ligado à promoção da violência, do estado policial, do entretenimento alienante, da culpa religiosa, ultraliberalismo econômico e esse tipo de coisa. A mesma coisa é válida se a gente pensar em cinema, livros e editoras, jornais e revistas, música ou até canais do YouTube e redes sociais. Todas essas mídias se tornaram tradicionais para a gente isso significa que as nossas preocupações deixaram de ser apenas a experimentação e promoção do próprio meio e passaram a ser sobre as disputas que existem entre os discursos de quem produz. Pois é. Agora, podcast é uma mídia que tende a se tornar massiva. Eu digo isso no sentido não só de popularização e de consumo, mas também de investimento, hegemonia, poder e barganha. Pode ser muito inocente pensar que grandes canais, grandes produtoras, grandes investidores e empresas não possuam interesses incutidos em seus investimentos. A mídia podcast já é um grande campo de disputas. Entre o independente e o patrocinado, entre o oficial e o alternativo, entre o requintado e o tosco, entre a informação e a desinformação, entre a novidade e o obsoleto. Os futuros da mídia dependem da compreensão dessas disputas. Produções alternativas sempre vão existir, mas elas são assim chamadas porque estão em atrito com o que é hegemônico. Isso quer dizer que a mídia podcast também é um campo de disputas de poder. Quando você escuta ou produz podcast, você se dá conta disso? Eu sei que parece meio confuso, então, de repente, você pode ajudar a gente a pensar nesses atritos, nesses conflitos e nessas disputas que formam o movimento e as transformações pelas quais tem passado a mídia podcast. Quais disputas de discurso e poder você tem observado nesse último ano? Como a gente pode pensar a mídia podcast como campo de disputas? As duas próximas vozes que você vai ouvir são do Lucas Mota e do Julian Catino. O Lucas vai falar um pouco sobre as disputas entre informação e desinformação e o Julian vai falar sobre como ele percebe o cenário das disputas de discurso político direto. Oi, meu nome é Lucas Mota, eu sou escritor e podcaster. Na escrita, eu trabalho com ficção científica e fantasia. O meu livro mais recente é o Olhos de Pixel, que é um cyberpunk bem brasileiro com uma pegada de super-heróis. Ele foi publicado em 2021 pela editora Plutão e está disponível no formato e-book em qualquer loja de e-book da sua preferência. É só procurar por Olhos de Pixel. Na podosfera, eu tenho dois trabalhos, que é o Suposta Leitura, que é o meu podcast quinzenal de literatura. A maioria dos episódios é falando sobre algum livro que eu li, junto com a minha colega Ana Raíssa Guedes lá. E eu tenho agora também o Jornada do Escritor, que é um podcast de áudio-documentários sobre a vida de grandes escritores da nossa literatura mundial. Ele é um podcast com uma pegada mais puxada um pouquinho para o storytelling, produzido em temporadas. Para você ouvir o Suposta Leitura, é só procurar por Suposta Leitura em qualquer aplicativo de podcast da sua preferência. Para você ouvir o Jornada do Escritor, você tem que procurar por Os Doze Trabalhos do Escritor nos aplicativos da sua preferência, porque o Jornada do Escritor é um dos programas vinculados lá no feed dos Doze Trabalhos. Então, procure por Os Doze Trabalhos e dentro do feed você vai procurar também por Jornada do Escritor. A minha colaboração para essa discussão sobre o podcast como campo de disputa, ela é muito complexa. Eu tentei gravar esse áudio algumas vezes, já perdi a conta, acho que foi mais de sete vezes, e todas elas ficam muito prolixo, muito complexo, cheio de nuances. Eu estou tentando ser mais sucinto. Então, eu vou fazer uma coisa que nós, podcasters, fazemos o tempo todo quando a gente está produzindo os nossos conteúdos. Eu vou tomar uma decisão editorial. Eu vou falar a partir de um único aspecto de disputa do campo do podcast. Então, eu vou ignorar um pouquinho as outras coisas que eu tinha para dizer sobre o assunto, porque eu estou tentando ser mais sucinto por uma questão de espaço. Então, para você que está ouvindo isso e nunca produziu um podcast na vida, seja bem-vindo. Essa é a nossa rotina praticamente que todo dia, toda semana, a gente tem que escolher alguma coisa para ficar de fora. É isso. Eu queria falar do ponto de vista da informação. Pessoas que usam o seu podcast com a intenção de levar informação de qualidade para os outros. Informação de qualidade aqui, eu não estou me referindo, obviamente, à teoria da conspiração. Não estou me referindo à anticiência. Não estou me referindo a nenhuma dessas vertentes políticas da extrema direita. Pelo amor de Deus, eu estou falando de informação mesmo. Informação de qualidade. Coisas educacionais, coisas culturais, ou até coisas do ponto de vista político mesmo, que podem passar também pelo cultural e pelo educacional. Mas com a intenção de tornar as pessoas um pouco mais esclarecidas sobre o mundo, sobre os muitos aspectos do mundo que nos cerca. Eu tenho podcasts de literatura. Eu falo sobre literatura e volta e meia a gente dá uma pincelada em alguns posicionamentos políticos que a gente tem, porque muitos livros convidam a gente a fazer isso. Então a nossa análise literária muitas vezes naturalmente leva a uma discussão política, porque é isso. Os autores também são pessoas que tinham seus posicionamentos e muitas vezes eles estão nas páginas dos livros. Então não dá para fugir. Mas o meu tema principal é a literatura. O meu objetivo é falar de literatura. A minha intenção é informar as pessoas, é aprender, porque cada episódio que eu faço eu tenho que pesquisar muito. Então eu aprendo um pouquinho mais sobre literatura. E aí eu passo um pouco dessa informação da maneira mais didática que eu puder para os meus ouvintes. Pouco a pouco, eu vou construindo ao longo dos anos que nós temos uma comunidade que, embora seja pequenininha, uma comunidade pequena de ouvintes, é uma comunidade muito engajada, que se interessa muito pelo conteúdo que eu faço e que colabora com as informações que eles têm e que eu acabo não tendo, e que aprendem alguma coisa com os podcasts que eu produzo com a ajuda lá da minha parceira lá de podcast, a Ana Raíssa Guedes. A questão é que manter um público, por menor que seja, mais bem informado, leva tempo. Cada episódio que você pensa exige muita pesquisa, muito esforço, muito tempo. Você tem que se preocupar com o que vai entrar, o que vai ficar de fora, decisões editoriais. Você tem que se preocupar com a edição, porque uma edição ruim ela acaba com toda a didática que poderia existir em uma gravação. Você tem que pensar como você vai distribuir, como você vai chegar nessas pessoas. Você pensa em um monte de coisas. E depois de anos, se você fizer tudo direitinho, talvez você tenha uma comunidade pequena de ouvintes um pouco mais bem informados. Entretanto, para desinformação, só basta que uma pessoa com grande alcance, com grande influência, use qualquer palco que ela tenha, seja podcast ou não. Aí eu mando um grande abraço para o Monark, que está fazendo essa enorme gentileza para a gente há muito tempo de trazer desinformação o tempo todo. Mas assim, eu estou citando ele porque, enfim, porque ele é um cara que é um nome que está em alta, mas eu quero deixar bem claro que esse comportamento não é exclusivo dele. A gente tem Monark a dar com pau aí. Tem de monte. Tem um monte mesmo. Só precisa que um deles faça uma postagem em qualquer rede social, em qualquer meio de comunicação que ele tenha acesso. E pronto. A desinformação está instalada para milhões de pessoas. Se por um lado a gente leva anos de muito esforço, muito suor para poder informar um público pequeno, para desinformar um público grande, você precisa de questão de segundos. Entendeu? A gente começa nessa disputa pela informação e já na desvantagem. Porque informar, educar, é difícil. Entende? se tem algum professor me ouvindo aí agora, ele vai saber exatamente do que eu estou dizendo. Educar alguém é talvez uma das coisas mais difíceis que existe. Agora, deseducar é fácil. Deseducar é tranquilo. Entendeu? Para você ensinar coisas que são falsas, só porque de alguma forma elas parecem sedutoras numa primeira camada para quem não tem um conhecimento básico, histórico, cultural, literário, seja o que for, em qualquer área de discussão que for, para você desinformar e deseducar alguém, é tranquilo, é dois palitos. A nossa disputa é essa. Talvez a minha principal disputa no meio do podcast é essa. É saber que eu e vários colegas meus temos essa intenção de levar cultura, de levar informação ou até algum tipo de educação para os nossos ouvintes no sentido mais assim... No contexto mais educativo, não no sentido de que nós somos os reis, donos do conhecimento e estamos transmitindo, mas no sentido de que a gente cria conteúdo e a gente está usando essa habilidade de criar conteúdo para informar as pessoas e no meio do caminho a gente aprende muito com isso porque para qualquer serviço desse tipo é exigido muita pesquisa. Se você tem um podcast que usa o objetivo é informar alguém e você não tem o hábito de fazer pesquisa, provavelmente você está fazendo isso errado. A pesquisa, ela não é negociável. Ela precisa existir. Em algum momento você vai ter que pesquisar e você vai ter que saber fazer pesquisa porque esse é um dos fardos entre aspas porque eu adoro fazer pesquisa é até um vício meu, mas é um dos fardos que a gente carrega para quando a nossa intenção é informar as pessoas. E essa disputa pela informação hoje está muito forte. A gente tem um presidente eleito na base da desinformação. Então a gente está vendo ao nosso redor em todas as áreas do nosso país as consequências de uma população que acredita na desinformação. Isso é um problema. Como é que a gente reverte isso? Porque eu estou convencido que uma boa educação e uma boa informação leva muito tempo para ficar na cabeça das pessoas. E é claro que eu estou falando isso de especulação minha. Eu não tenho nenhum embasamento para poder afirmar isso. Mas eu tenho a sensação de que a informação ela precisa de muito tempo e muito esforço para chegar num povo e ficar instalado ali. Agora a desinformação não. A desinformação é um pouquinho de manobra ali de quem tem o poder de fazer essas manobras. A gente já tem a desinformação instalada assim rapidinho. Então nesse cenário catastrófico você pode me perguntar poxa por que a gente continua tentando levar a informação para as pessoas se a gente já começa nessa disputa atrasado se a gente já começa perdendo e se a gente tem tanto sacrifício para muito pouco resultado depois de anos de esforço. A resposta é simples porque se a gente não estivesse aqui com todo esse esforço o mundo que a gente está vendo ao nosso redor o Brasil que a gente está vendo ao nosso redor seria muito pior do que é hoje. A gente pode não ser capaz de resolver a desinformação do nosso país hoje mas se não fosse nós que produzimos podcast ou qualquer outra mídia ou os professores ou qualquer pessoa que trabalhe a favor da informação e da educação se não fosse por nós que estamos aqui sofrendo todos os dias fisicamente e emocionalmente com o que o nosso país está se tornando a situação seria muito muito pior. Então está aí a razão pela qual a gente deve continuar é uma disputa que a gente está na desvantagem talvez um dia a gente consiga reverter isso não sei não vou mentir para vocês que estão me ouvindo agora não vou fingir que eu sou uma pessoa super otimista não sou aliás eu não sou nada otimista eu acho que está indo tudo para o caralho mesmo entendeu? Minha raiz mais no punk rock me leva a crer que a gente está caminhando para a nossa própria destruição mas se não fosse por nós que trabalhamos a favor da informação esse caminhar para a própria destruição seria muito mais rápido seria passos ainda mais largos do que eles já são então por isso a gente continua por isso a gente segue em frente o podcast é um dos meios mais interessantes para que a gente trave essa disputa porque quem é ouvinte de podcast é uma pessoa que automaticamente está disposta a prestar atenção no que você tem para dizer entendeu? é uma pessoa que ela vai dedicar um tempo para te ouvir ela vai dedicar um tempo agora com os mesacast talvez até te assistir e esse tempo às vezes é muito grande então é a oportunidade que a gente tem porque os ouvintes de podcast eles se relacionam com o podcast de uma maneira muito diferente do que qualquer outra mídia de qualquer outro meio de comunicação e esse tipo de relacionamento a gente também não pode desperdiçar tratar como se não fosse nada não é algo especial é algo exclusivo que só o podcast tem então a gente vai usar isso ao nosso favor e a gente vai se colocar do lado certo dessa disputa que é o lado de levar a informação correta para as pessoas se você tem um podcast que fala sobre ciência você está desse lado você está falando o que as pessoas precisam aprender não importa qual é o tema do episódio se você tem um podcast sobre matemática sobre gramática enfim qualquer tema educacional você está dentro se você tem um podcast sobre qualquer tema artístico está dentro podcast sobre saúde está dentro entendeu? você só não está dentro se você tem um podcast sobre anticiência sobre teoria da conspiração se você não trata isso como uma aberração um documentário sobre as teorias da conspiração e sim se o seu podcast é um podcast que quer levar desinformação para as pessoas e fazer as pessoas ficarem com medo de coisas que não existem então nesse sentido a gente precisa escolher qual é o nosso lado dessa disputa você quer começar no lado que começa ganhando e que provavelmente vai continuar na vantagem por muito tempo ou você vai querer ficar do lado dos sofridos dos aflitos que olham em volta e só vê desgraça no mundo mas que segue todo dia tentando produzir o melhor conteúdo possível para fazer com que as pessoas fiquem assim pelo menos um centímetro a mais de bem informadas sabe? lutar contra toda a desinformação do mundo é uma questão de escolha histórica onde você vai se posicionar onde você vai ficar eu já fiz a minha escolha e eu tenho certeza que o pessoal aqui do Não Pode Tocar também quem escuta esse podcast há um tempo sabe exatamente de que lado dessa disputa o Não Pode Tocar fica para encerrar eu queria concluir dizendo que hoje a gente está vivendo uma época em que o podcast especificamente tem uma barreira de entrada muito baixa a gente tem pelo menos duas plataformas que permitem que você crie o seu podcast edite publique e distribua tudo de graça só tendo um celular e acesso à internet então se você tem algo a dizer se tem alguma forma de você colaborar para que o nosso mundo seja um pouco menos desinformado eu queria incentivar você a seguir por esse caminho eu já faço podcast há um tempo então eu tenho algum equipamento mínimo que eu ao longo do tempo eu consegui adquirir mas por uma questão de incentivar mesmo a qualquer pessoa que tem interesse em começar nessa disputa se juntar a nós eu estou gravando toda essa minha colaboração só com o meu celular gravando aqui um áudio direto no Telegram não estou usando nenhum processador de áudio não estou usando nenhum microfone especial é o meu celular e nada mais entendeu? então não é a melhor qualidade de áudio que eu posso entregar mas mesmo assim você que está ouvindo aí você entendeu o que eu tinha para dizer então se só com o celular eu consigo falar o que eu preciso dizer você também consegue se você tem algo para dizer eu queria convidar você a se juntar a nós aí e de repente criar o seu podcast também e divulgar para o mundo aí porque essa batalha essa disputa toda a gente vai precisar de ajuda e toda ajuda que quiser se juntar a nós é mais do que bem-vindo olá eu sou o Julián Catino do Por Outro Lado um podcast de biografias que também tem um spin-off vinagre no pão que para tirar um pouco este cheiro de podre que nos acostumamos a respirar sobre as disputas políticas e de poder nos podcasts se pensar desde 2018 para cá na verdade acredito que a ultradireita diminuiu sua influência pensando por exemplo que o senhor Luciano Pires tinha a pachorra de defender a ditadura em 2018 e agora se reduziu a sequer ter a vontade de apoiar o governo de uma forma aberta e clara existem outros podcasts também de direita mas não são tão significantes agora as mídias tradicionais que transformaram suas discussões na rádio na TV e passaram para o podcast imagino que irão embarcar em 2022 em discussões mais técnicas em geral tentando não mostrar uma preferência para uma terceira via porém apoiando o problema que vão encontrar é que bom primeiramente eu tenho o carisma de um pato podre então vai ser bem difícil agora a discussão técnica será quem está melhor preparado do lado bom na esquerda já havia alguns podcasts de política ou de discussões técnicas um pouco mais aprimoradas e imagino que haverá discussões de uma maior representatividade etc e tal mas como não houve uma aliança da esquerda acredito que as discussões não vão sair disso algumas discussões boas técnicas porém que não terão um grande público nem uma aceitação no ambiente político atual que é completamente alheio a essas discussões como por exemplo existir educação ou cultura ou saúde não é mesmo agora no que o grande podcast se converteu que esse audiovisual bizarro ele vai crescer vai crescer bastante já ficou claro que o público vai assistir esse tipo de entrevista seja mais intimista seja mais momento de debate que ainda não ocorreu mas deverá ocorrer e eu não sei se haverá um debate de fato de várias forças contrárias ou algo mais elaborado seria ótimo que isso acontecesse num podcast mas duvido que aconteça mas seria uma mídia que poderia apoiar isso de uma forma muito melhor do que o espetáculo medonho da TV porém é claro que será na TV pelo menos isso a liderança do PT entendeu me parece que deve apostar nessas mídias mais novas mas a ultradireita eu entendo que vai continuar mantendo esse lado o asapeiro e de fake news porque o que sabe fazer porém o que me assusta me preocupa são as instituições ou seja se não houve nenhum melindre para desmontar saúde educação cultura imagina quanto a manter o TCE ou ter um decoro com a democracia isso não vai acontecer imagino que vai ter rasteira atrás de rasteira inclusive pessoas em torno de Bolsonaro se eu fosse o 04 que é transão eu ficaria bem preocupado pela minha vida porque seria bem não imagino que seja improvável aparecer morto por alguma namoradinha suspeita comunista isso inclusive o general Heleno que é um boca de sacola já deixou claro que o único caminho é encontrar algum escândalo ou sequestro relâmpago ou algo mais forte para conseguir emplacar um medo do comunismo ou algo parecido e as minhas tradicionais tentarão demonstrar que conseguem comer com prato e talher e colocar algum candidato que seja o mais viável que mais entende do Brasil ou alguma coisa parecida mas em termos de público ou relevância eu duvido que haja bom é isso e desejo para todos segura na peruca que 2022 está aí muito obrigado ao Rodrigo Hipólito pela iniciativa ao Não Pode Tocar pela ideia e um feliz 2022 a todos segurem nas perucas que vai ser loukers tem uma coisa engraçada que acontece de vez em quando que é o Rodrigo Basso meu companheiro de bancada no Pindorama fica puto com alguma coisa no Twitter e antes de postar opiniões vem falar comigo no Telegram eu tenho certeza que ele faz a mesma coisa com outras pessoas tanto em algum desabafo reclamação ou pedidos de opinião ele me faz pensar sobre assuntos que me interessam um dos últimos foi em relação ao poder econômico e a imagem de programas de podcasts que enfrentam ou fazem acordos com empresas que detêm muito poder econômico eu não vou dizer exatamente a pergunta que o Basso me fez mas deve dar para deduzir pela minha resposta que foi a seguinte a resposta que você já deve ter recebido de outras pessoas depende em alguns programas pelo próprio perfil eu não acharia estranho e seria condizente em outros não por exemplo um podcast sobre filmes de horror que tem uma proposta divertida original e informativa mas nunca disse para o público que é um projeto anticapitalista ou que está em uma jornada compromissada com o ativismo pela mídia independente se eles fizerem um publi para Globo eu só vou entender que ganhar uma grana que muitas vezes falta para quem quer melhorar a qualidade da produção conseguir comprar microfones novos ou um plano melhor de internet ou um computador melhor para edição ou até pagar a edição profissional pode ser resultado de um publi feito para uma grande corporação é confortável? não mas eu entendo que seja difícil negar o dinheiro quando a gente sabe que ele vai ajudar isso vale muito para quem tem pouco ou médio alcance outro caso seria o de programas que informam ao público uma postura política específica se um podcast anticapitalista e ativista da mídia independente faz um publi para Globo seu público vai entender na hora que ele entre aspas se vendeu tem um componente ético nisso pois o público foi fidelizado através do discurso que continha a crítica à mídia hegemônica é quase como se passasse a perna no público algo parecido com aqueles perfis criados como de piada e que depois de terem 100 mil seguidores viram perfis de propaganda política mas há os casos que não se encaixam em nenhum desses dois exemplos eu nem estou sabendo qual é a discussão do momento na real de início eu só sei que 1 eu consideraria negativo que um podcast abertamente ligado à defesa da mídia independente fizesse publi para grandes corporações e talvez eu parasse de ouvir 2 eu acharia normal se um podcast que nunca defendeu a mídia independente fizesse publi para grande corporação até porque para mim esse podcast já estaria alienado desse debate por coincidência ou não a Vanessa Guedes fez uma fala que você vai ouvir na sequência que é uma verdadeira aula para quem fica meio perdido na atualidade dessas discussões entre mídia independente e mídia hegemônica na internet depois da fala da Vanessa vocês vão ouvir o próprio senhor Basso e assim como essas falas se encaixaram bem oi aqui é a Vanessa Guedes do podcast Incêndio na Escrivaninha e eu vim aqui contar uma história para vocês era uma vez um grupo de pessoas estranhas cada uma na sua casa cada uma morando numa cidade diferente essas pessoas eram de várias idades gostavam de coisas diferentes tinham histórias diferentes de vida mas elas tinham uma coisa em comum uma coisa que fazia delas muito muito especiais e essa coisa era uma vontade muito forte de escrever e se expressar e as palavras dessas pessoas podiam ser acessadas por qualquer um que tivesse um aparelho mágico chamado computador computador e também uma coisinha chamada conexão de internet é isso mesmo eu estou falando dos blogs e dos blogueiros blogueiras e blogueires dos anos 2000 ali naquele período mais específico entre 2004 e 2012 né a era de ouro dos blogs no Brasil e por que eu estou falando dos blogs em vez de falar de podcast o que eles têm a ver com podcast bom não é à toa que a gente chama o mundo dos podcasts de podosfera isso acontece porque antes tinha uma blogosfera e é esse momento da história da internet que eu estou relembrando aqui da época de ouro da blogosfera naquela época as pessoas tinham blogs em sites próprios tipo www.fulaninhodital.com.br ou elas tinham no WordPress no Blogger na maior parte desse tempo inclusive o Blogger que é o que faz o Blogspot ele não era do Google ele foi virar depois mas enfim era uma empresa já e para a gente ler os blogs que a gente acompanhava dos autores que a gente gostava a gente precisava acessar blog por blog tipo escrever lá o URL de cada um ou acessar ali nos favoritos para ver se tinha texto novo para ver o que tinha para ler aquela semana e às vezes vamos lembrar que naquela época a internet não era uma coisa tão acessível tão popular não era todo mundo que tinha acesso o tempo todo então a maioria das pessoas acessava sei lá uma vez por semana baixava todos os textos e ficava a semana inteira lendo aqueles textos tinha tempo de digerir as coisas e aí na outra semana entrava num fórum ou na caixa de comentários do blog ou mandava e-mail ou entrava até naquelas listas de discussão de e-mail para discutir aqueles textos que ela leu durante a semana trocar link com os amigos enfim então a gente tinha mais tempo e mais liberdade para discutir os assuntos e aí em dado momento alguém me contou que existia um negócio muito útil chamado RSS que me permitia ler todos esses blogs que eu tinha que correr atrás em um único lugar então tinha um negócio chamado Google Reader né o Google Leitor que nem existe mais que usava que usava essa tecnologia chamada RSS e o que que é o tal do RSS o FID RSS RSS significa Reach Summary Text ele é um FID o que que é um FID é um alimentador certo então assim eu colocava eu entrava lá no Google Reader e colocava todos os links dos blogs que eu acompanhava e a partir de então cada vez que um desses blogs postava um texto novo eu podia ler tudo lá no Reader eles ficavam um embaixo do outro eu não precisava acessar todas as URLs cada vez que eu precisava que eu queria ler eles isso mudou minha vida foi ótimo não fui a única que teve a vida mudada eu tenho certeza você pode até pensar que é como se fosse o YouTube sabe quando você assina um canal e a partir de então quando tem vídeo novo do canal aparece na sua página inicial do YouTube é tipo isso e assim RSS é uma tecnologia aberta vamos lembrar disso tá o que aconteceu com o passar dos anos é que a internet foi ficando mais acessível mais popular a gente passou até internet disponível em casa o tempo inteiro os smartphones surgiram então a gente tem internet no nosso bolso e a gente tem as redes sociais o primeiro que apareceu foi o Orkut depois a gente começou a entrar no Facebook a gente já estava no Twitter faz um tempo e as redes foram melhorando se transformando foram aparecendo novas e por exemplo se você imaginar o TikTok ele jamais seria possível em 2005 2006 porque a gente nem tinha celular pra isso sabe então assim tem vários fatores que influenciam em como a gente acessa conteúdo na internet não é só a disponibilidade das grandes empresas digamos assim mas por que o RSS é tão importante eu vou chegar lá então se você começou a escutar podcast a partir de 2020 eu vou te contar uma história antes de 2020 a gente só escutava podcast através de agregadores de podcast ou tocadores de podcast né tem vários nomes esses agregadores são basicamente aplicativos que a gente instala no celular ou a gente acessa através do navegador de internet no computador e você pode seguir podcasts através desse agregador e ele funciona com RSS ou seja do mesmo jeito que os blogs funcionavam antigamente a partir de 2020 algumas empresas que são streaming de música começaram a investir na mídia podcast também só que como que essas empresas funcionam como que o serviço delas funciona primeiro que elas compram o direito sobre as músicas elas compram o direito para ter aquele arquivo de música legalmente então se você é um artista se você é um músico etc e você acessa uma dessas plataformas para vender a sua arte o seu conteúdo você está vendendo o seu arquivo puro para eles e eles detêm os direitos na prática é o que? o arquivo físico fica hospedado num servidor um servidor é um grande computador que tem arquivos ele fica hospedado no servidor que pertence a essa empresa então fisicamente o arquivo pertence a ela em algum lugar do mundo tem um servidor com aquela música e no seu computador e no seu celular o que toca é uma reprodução que está nesse lugar distante às vezes você pode baixar uma cópia da música localmente mas essa cópia não pertence a você inclusive essa cópia está num num formato muito louco lá de arquivo de música que é para prevenir que você reproduza em outros lugares ou seja os streamings de música não funcionam com RSS porque eles não querem o RSS na prática ele pega o link direto do site onde tem o conteúdo e faz uma cópia no seu dispositivo local no seu celular no seu computador e você escuta ali e você tem aquela cópia e é sua e pronto não que você seja o dono daquele conteúdo o dono daquele conteúdo continua quem produziu ele quem criou ele mas o que acontece o RSS assim democratiza o acesso o que os streamings de música não querem não fazem porque não querem não é o negócio deles saca o que eles querem usar a mesma lógica que eles usam para a música com os podcasts por isso que existe o grande contrato de exclusividade porque se você assina o contrato de exclusividade você sobe o seu arquivo de podcast apenas no streaming de música eles são os donos do seu conteúdo o seu conteúdo não é mais seu se você usa o RSS você continua disponibilizando conteúdo cópias do seu conteúdo para as pessoas então a empresa lá não é a única dona desse conteúdo saca eu vou contar uma história assim sobre porque esse tipo de lógica é triste a primeira é que essa semana teve uma amiga minha que estava reclamando que ela tem uma conta premium num desses streamings de música e ela escuta muito podcast nesses streamings e ela falou assim cara está com propaganda no meio do podcast só que eu pago premium para não ter propaganda e aí o que aconteceu a gente foi investigar olhamos lá nas regras nos termos de uso o que mudou o que aconteceu e está lá escrito a partir de agora vai ter ads vai ter propaganda nos podcasts mesmo para quem tiver conta premium e é isso beijos boa sorte não tem o que fazer porque a empresa é dona do conteúdo inclusive os podcasts que ela estava reclamando lá que estavam com esse negócio são os podcasts que tem exclusividade com os opa quase que eu falei o nome não quero falar o nome da empresa e aí outra coisa que eu lembrei é que há milhares de anos atrás eu escutava música numa plataforma chamada Groove Shark o Groove Shark era um site onde tinham músicas e você podia criar playlists de música lá playlists temáticas e tal e naquela época isso não existia foi uma revolução acho que o único que fazia isso era o Last FM acho que era o Last FM e aí eu tinha ódio do Last FM porque ele tocava as músicas pela metade e eu não tinha cartão internacional para pagar mensalidade era um saco e aí o Groove Shark não eu conseguia acessar do Brasil não precisava pagar nada e eu fazia minhas playlists lá e tal numa época que não existia smartphone e eu sempre falo que eu acho que o Groove Shark ele teve um ele não teve um timing muito bom sabe porque eu acho que se ele tivesse aparecido uns quatro anos depois acho que ia fazer bastante sucesso ia peitar assim as grandes plataformas que a gente tem hoje mas enfim mas um dia o Groove Shark faliu simplesmente e eu perdi todas as minhas playlists não que eu estivesse preocupada com as músicas em si porque eu podia fazer download dos arquivos podia comprar o CD sei lá mas as listas eu passei dias elaborando aquelas playlists elas tinham lógica elas tinham lógica na ordem que as músicas apareciam até hoje eu sou assim e esse maldito desse serviço faliu e eu perdi todo aquele conteúdo que eu criei para mim mesma fiquei muito triste eu sou traumatizada até hoje com isso gente e aí teve uma alma iluminada que era um programador que trabalhava na Groove Shark que ele salvou um arquivo do banco de dados um arquivo XML que tinha todas as playlists de todos os usuários não as músicas mas tinha a playlist com a lista das músicas em texto nesse formato de texto XML e tal e aí a gente eu consegui exportar para Excel e refazer minhas playlists em outro serviço hoje em dia mas se esse serviço que eu uso hoje em dia falir e sumir do mapa eu vou perder minhas playlists de novo porque não tem nem como eu exportar elas para um arquivo aberto para eu poder ter acesso depois onde eu quero chegar com todo esse papo no caso dos blogs com as mudanças que a gente teve na internet com a popularização de novas redes sociais a gente começa a ter outros modos de nos expressar a gente tem outros jeitos de colocar o nosso conteúdo lá fora eu não sei se vocês perceberam mas o Instagram ultimamente está com muito texto as pessoas estão criando elaborando argumentos criando conteúdo que é um texto que podia ser um texto de blog a gente tem mania de lembrar que os blogs eram textões mas na verdade eu dei uma olhada que lá nesse passado de 15 anos atrás os blogs os textos não eram tão grandes assim eles tinham mais ou menos 400 palavras os mais longos tinham mil sabe isso não é muita coisa é uma página no máximo duas páginas sabe e o que acontece no Instagram é que as pessoas estão criando textos de 500 palavras sabe que é basicamente um post de blog e aí tem o medium né o medium que as pessoas postam lá e tem mensalidade pra você ter acesso a textos premium o que acontece é que a gente vai a gente é muito resiliente né então a gente vai mudando o jeito que a gente se expressa e os meios que a gente tem disponíveis pra se expressar vão meio que moldando o que a gente vai fazendo com as coisas o problema que a gente tem na podosfera agora com esse grande boom dos streamings de música é essa questão da propriedade sobre o o conteúdo então o que eu diria é que assim é importante a gente estar nesses lugares porque é onde as pessoas estão e assim como a gente tem o o RSS que centraliza as coisas o que os streamings de música estão fazendo é que os usuários que escutam música eles estão conseguindo acessar podcast porque eles não vão fazer o download de um agregador não vão tentar entender como é que funciona o agregador de podcast porque já está ali no aplicativo que eles escutam música do lado assim então é um jeito de popularizar o podcast é um jeito bom? não não acho eu tenho problemas em cobrar a ideia de cobrar por conteúdo também não não me oponho eu só acho que a gente tem que lembrar que a gente precisa encontrar formas novas de mostrar para as pessoas que a internet pode muito mais do que a gente faz hoje e isso tudo depende de como a gente encontra as coisas um outro problema que eu queria falar brevemente é que as plataformas de streaming estão escolhendo podcasts que já tem um grande público ouvinte para ter exclusividade e com isso eles estão obrigando pessoas que não usam esses streamings a fazer o download e passar a usá-los e talvez pagá-los para poder escutar esse podcast então o dinheiro não está mais indo para o podcaster está indo para a empresa saca? além disso a gente sabe que a maioria dos podcasts brasileiros que hoje estão nessa plataforma que eu não estou querendo falar o nome com exclusividade eles já tinham outros meios de garantir a sua subsistência com assinaturas pelo Catarse Assinaturas pelo Patreon sei lá apoia-se que claro a gente não tem como competir nós como ouvintes ainda que como uma comunidade grande não temos como competir com uma empresa global que está pagando as pessoas e é aí que mora injustiça e é aí que mora um grande problema que vai ser de distribuição daqui a um tempo se as empresas pegam só artistas por exemplo conhecidos atores atrizes jornalistas que já estão na praça 30 anos fazendo outras coisas e são famosas as pessoas vão ouvir de qualquer jeito pra fazer ou influencers inclusive pra fazer podcasts novos eles já têm audiência deles e as empresas estão agregando audiência dessas pessoas pra dentro delas no caso dos podcasts independentes é uma coisa muito cruel porque vai chegar um dia que as pessoas não vão mais usar os tocadores de podcast com RSS e aí a gente vai depender dessas grandes plataformas e se elas quiserem cobrar da gente pra tocar o nosso podcast lá a gente tá ferrado então é um problema que eu não sei qual é a solução mas é muito muito preocupante de em um resumo assim acho que aonde eu quero chegar eu quero dizer pros podcasters especialmente é que não é um cenário tão ruim quanto a gente imagina porque na prática a gente tá sim chegando em mais pessoas mas a gente tem que ficar com o olho aberto tem que ficar de olho no lance dos blogs tem muita gente que eu conheço até hoje amigos que eu fiz naquela época tem gente que eu leio desde aquela época que eu continuo lendo até hoje eu leio eles em outros lugares eu leio eles no twitter no instagram eu leio eles nas newsletters que tipo é basicamente os blogs de novo gente as newsletters vamos ser frão e também podcast muita gente virou podcaster e youtuber também virou fazendo vídeo eu não gosto muito de ver vídeo mas alguns eu acabo assistindo porque eu gosto do conteúdo porque são pessoas que faziam blog antes e é isso gente eu não tenho solução pra esse problema mas eu posso expor porque que ele acontece como ele acontece eu queria deixar um abraço muito grande pro pessoal do não pode tocar que me chamou pra falar sobre esse assunto tão espinhoso tão complicado eu não sei se eu falei alguma coisa útil na real mas fica aí o meu carinho eu sou ouvinte de vocês adoro podcast fui muito feliz de entrar num grupo de telegram onde tava o Rodrigo e bater boca com ele um dia acho que foi assim que eu conheci o Rodrigo e aí ele falou ah não mas eu já falei sobre isso no meu podcast e aí mandou o link enfim quero mandar um beijo pra quem faz podcast um beijo muito gostoso no seu coração quem faz podcast independente quem é dos podcasts indies fica aí o meu grande carinho e principalmente pra quem tá escutando pros ouvintes de podcast né vocês tão aí transformando a mente de vocês se expondo a assuntos e pessoas que talvez vocês nunca tenham imaginado que existissem eu tô falando isso por mim porque eu sou uma ouvinte né então eu sempre acho que o podcast é um jeito de eu digerir assim as coisas de um jeito diferente e de encontrar coisas que eu nunca ouvi falar antes então é isso fica aí um abraço um beijo e tchau olá pessoal aqui é o Rodrigo Basso sou lá do site do Leitor Cabuloso e dos podcasts do Pindorama do Leia Novos BR e do Perdiz na Estante tô aqui pra falar um pouquinho pra vocês sobre a questão do podcast de várias questões que tão ocorrendo hoje na mídia né o pessoal fala muito hoje em dia também que tá muito na moda de falar que tudo é política né porque tudo é política mesmo né não é só uma modinha falar isso mas se tudo é político o podcast também é político independente se ele é partidário se ele é panfletário ou não ele ainda assim se ele assume um lado ou não ainda assim ele é uma questão política que a gente tá falando de pessoas e na política é tudo a disputa né as pessoas têm interesses diferentes na maioria das vezes esses interesses eles não coincidem né o que acaba levando a certos tensionamentos e esse tipo de coisa acontece não só no Senado no Senado tudo mais acontece em todo lugar né todo lugar se reúne gente seja praça de escola seja nos meios de comunicação né tudo né isso acontece tudo lá também então acontece também aqui no podcast então a gente pode falar que o podcast também é um espaço disso apesar que hoje o podcast né a gente falou de meio de comunicação né apesar que hoje o podcast ele é um meio de comunicação com alcance bem menor do que a TV do que o rádio né do que o YouTube as redes sociais e tudo mais ele já chamou a atenção de grandes empresas pra investir não só em propaganda como também as plataformas que estão querendo fazer a monetização né ou a remuneração alguma forma desse tipo né como o Spotify e a Orelo só pra dar uns exemplos mas tem várias outras aí tá são só as mais conhecidas né eu não tô aqui pra demonizar nem criticar nem falar que quem nossa se você escuta seu podcast pelo Spotify você traiu o movimento ou se você coloca seu podcast somente na Orelo do exclusivo lá você é um sei lá um mercenário eu tô tô fora disso tá não tô não tô querendo falar isso tô querendo acho que a gente faça uma certa reflexão sobre como que a gente consome como a gente produz podcast a gente tem que pensar nisso com a entrada dessas empresas com essas plataformas né porque se tem uma empresa se tem alguém investindo tipo dinheiro essa pessoa tá esperando um retorno se ela tá esperando um retorno ela tem algum interesse em fazer isso e a gente tem que pensar que interesses que podem estar por detrás disso a gente não pode entrar nisso de uma maneira ingênua quando uma grande produtora uma grande empresa ela decide investir no podcast ela tá esperando que ela vai influenciar ele de alguma forma passar uma ideologia lembrando aqui que ideologia tem de todos os espectros tá gente eu sei que a direita adora falar que só a esquerda tem ideologia mas todo mundo tem e tá pensando em alguma coisa com algum objetivo e a gente precisa ficar atento a isso pra fazer não só uma produção como um consumo também um pouco mais consciente indo mais pro lado das plataformas né porque o tempo também aqui é curto queria falar um pouquinho daí da questão por exemplo do Spotify e da Aurelo que estão com grandes iniciativas né pra bacanhar o público do podcast através da remuneração monetização ou produção própria esse tipo de coisa é muito claro pra mim que é pra isso né hoje o podcast é uma das poucas mídias que não estão suscetíveis a algoritmos porque ela tem uma distribuição que é descentralizada porque ela é por feed RSS e isso qualquer agregador hoje é uma distribuição livre né que qualquer agregador hoje pode colocar então você não tá dependendo de uma só empresa ou uma só local ou somente uma plataforma e com isso a gente sabe hoje que o algoritmo ele tá ditando tudo dos filmes que você tá assistindo na Netflix às músicas que você vai ouvir ao quem que você vai ter acesso a que tipos de conversa você vai ter nas redes sociais e cara você ter hoje um local que não é centralizado um tipo de mídia que não é centralizada que não tá refém que não tá mercê de algoritmo é quase que um ato subversivo porque tudo tá hoje a parte disso na claro na vida digital então assim não é difícil pensar que o que que essas empresas essas plataformas querem é algo muito parecido com o que o youtube fez com vídeos há uns sei lá 15 anos atrás que foi o que foi conseguir centralizar que a distribuição dos vídeos fosse feita somente por eles né se tornar uma grande distribuidora gerando um monte de benefício que for no inicial que tinha por quê porque se ela consegue controlar o meio a distribuição ela controla também o meio que isso é consumido tá gente tipo você não vê os tweets só de quem você segue tá tem um algoritmo no twitter por exemplo então você vai consumir ela controla aquilo que você consome se ela controla aquilo que você consome ela tem como vender melhor os anúncios né e segmentar melhor para as empresas qual que é o público alvo e ter um controle melhor sobre métrica tudo mais todo mundo que produz podcast sabe do inferno que é que você conseguir saber exatamente o seu número de ouvintes né porque como é descentralizado é difícil ter controle sobre isso então as métricas ficam também prejudicadas quando você vai passar um mídia kit e tudo quem já produziu já tá por exemplo viu no spotify o seu tá no spotify ele dá métrica todinha bonitinha até o só falta falar o tipo sanguíneo das pessoas então assim hoje tá tendo uma disputa muito forte tá ocorrendo hoje na mídia podcast né sobre essa questão da centralização descentralização de você tá dependendo de plataforma ou não e eu quero deixar bem claro aqui que eu não tô falando isso de um ponto de vista romântico sobre independente que ai como é bom quando era a mídia era underground que não tinha virado modinha ainda e que não tinha essa não não acho que podcast tem que ficar segmentado nichado nem nada eu não acho isso não tô partindo desse pressuposto tá porque eu sei que envolve muito isso quando a gente fala dessas grandes plataformas eu tô falando eu tô falando realmente tipo de pensar como não só como quem produz como quem consome como ouvinte também se eu vou querer que uma empresa só um pequeníssimo grupo de empresas né assuma o controle daquilo que é produzido e consequentemente vai tomar controle sobre aquilo que eu consumo eles já hoje né eles já fazem uma grande captação né desses podcasts né por exemplo eles já vão pegar podcasts por exemplo hoje que já são ouvidos que já tem um local já tem uma coisa muito boa já são bem diversificados e tudo mais eles fazem o que estão fazendo contratos exclusividade pra que pra obrigar que traga aqueles ouvintes daqueles podcasts para dentro da plataforma deles numa forma geral eles tentam tudo que eles tentam conseguir controlar é o que controlar a hegemonia da distribuição do consumo da mídia né e isso visa o que principalmente visa você assumir o controle dela e você ditar os rumos como que vai ser produzido o que vai ser tendência o que não vai ser que tipos de programas vão ser produzidos ou não fortalecendo justamente a plataforma porque assim desculpa mas adoro o Mano Brown acho o podcast dele foda pra um caralho entendeu só que cara você vai falar pra mim que o podcast dele que surgiu esse ano é o podcast mais ouvido do Spotify e assim ele ser um produto do Spotify é só uma mera coincidência bem grande tipo não né cara ela vai investir em produtos que são delas e que vai distribuir melhor dela até que ela controle como que essas coisas vão ser produzidas e isso passa até mesmo pela questão da monetização né por exemplo a gente pode pegar por exemplo sei lá o exemplo da Orelo né que monetiza hoje também por cada download ou cada play que as pessoas dão lá ela faz o que ela monetizar que os podcasts ouvidos pela plataforma dela vão ser monetizados ela faz com que o pessoal dos produtores do podcast e tudo mais os outros ouvintes que gostam falam o que vão ouvir pela Orelo por quê? porque lá eu vou conseguir receber algum retorno porque a gente sabe que a maior parte do pessoal que faz podcast aqui no Brasil é fudido então pelo menos eu vou ganhar lá os meus 3 centavos por download se eu tenho aí sei lá uns mil ouvintes isso deu 30 reais né por episódio o que que sei lá depois de uns 10 episódios que você estiver fazendo talvez pague pra você um headset pra você comprar né mas é melhor do que nada porque antes você tinha 10 episódios sem nada mas assim e aí vai fazer o que? o pessoal vai falar olha vai pra lá e aí com isso você acaba a Orelo fazendo o que? educa que o ouvinte vai consumir o conteúdo do podcast somente por ali ele já tá ali ele vai consumir outros conteúdos da Orelo e aí ele vai acabar dando prioridade pra isso até que a galera fala assim olha por que que eu vou colocar o meu podcast em outros locais pra outras pessoas ouvirem pra outros locais se eu só recebo algum retorno financeiro dali e aí tipo de novo gente eu não acho que quem faz produtor que faz isso tá errado tá eu tô só tô só levantando a questão da problematização do que que a gente tá fazendo como produtor e como consumidor tá meu irmão você tá com dificuldade de fazer o seu podcast você faz como hobby você não tem grana pra fazer isso isso vai fazer diferença eu não vou condenar você não acho que tá errado acho que você tem que fazer os seus corres de acordo com o que você que é melhor pra você assim como ouvinte também né vai ouvir assim o que que é mais fácil o que é mais comum pra você eu tô só querendo que a gente discuta e pense o que? que essas coisas não são isentas não são neutras não são tipo sem consequências as escolhas que a gente faz dos locais do forma que a gente produz aonde que a gente coloca como a gente distribui elas são locais tipo de a gente disputar algumas coisas que são por exemplo a mídia continuar sendo centralizada ou não ela poder ter uma distribuição ou não ou se ela vai conseguir alcançar mais ouvintes ou não quer dizer e qual que é o preço pra poder centralizar qual que é o preço pra ter mais qual que é o preço pra ter menos né tipo tudo na vida que a gente tem tem um preço a gente precisa ver se a gente tá disposto a pagar ou não e eu acho que esse consumo ele tem que ser feito de uma maneira que você tá consciente mesmo que você for pra fuder tudo mas que você pelo menos não tá desde aí tipo como massa numa manobra por que principalmente que eu tô falando sobre isso né porque por exemplo hoje é muito comum a gente ver que ouvintes que estão mais novos no podcast eles nem tem mais conhecimento o feed ou o site mesmo que vai lá pra ouvir eu ouço a maior parte das vezes por site porque meu celular é uma bosta eu escuto em casa no meu computador mas por que a pessoa tá achando que só tem a plataforma só tem no spotify a pessoa caiu no spotify e fala assim meu deus onde é que eu vi o meu episódio tipo baixa um feed aí vai até no site do cara que você ouve e aí a gente cada vez mais tá vendo isso daí e isso fica o que que isso acontece acontece que se o pessoal acreditar que só dá pra ouvir por lá as pessoas só vão achar que dá pra ouvir pra aquela plataforma só vão até lá com o tempo a plataforma acaba tendo controle sobre a distribuição do podcast ou da mídia podcast como um todo ao invés de quem ter esse controle tinha que ser quem produz o podcast pelo menos na minha opinião se eu faço podcast eu deveria ter mais controle sobre ele e não a intermediária assim óbvio gente tipo o youtube tá aí você continua ainda assim conseguindo fazer seu vídeo e passar ele de outras maneiras mas qual que é o alcance que você vai ter quantas pessoas você vai conseguir atingir se as pessoas acham que somente o youtube distribui vídeo né você não vai a pessoa não pode talvez não vá no seu site ou em algum outro local pra ver porque cara se é vídeo tá no youtube ao mesmo tempo daqui a um pouco se é podcast vai tá em tal plataforma não sei qual que vai assumir parece que a spotify que tá mais mais assim mais possível nesse cenário e aí a gente daí pensa assim pô o que que isso daí acarreta que se o pessoal controla isso né controla a distribuição vai controlando a produção vai controlar cada vez mais o o jeito que é feito porque quem que for querer tá lá dentro da plataforma vai ter que seguir aquelas regras isso é um espaço que tá sendo muito disputado hoje né principalmente por quem quer manter né tipo a mídia que ainda hoje a mídia é descentralizada mas a gente não sabe durante muito tempo quanto isso vai ser isso não foi exclusividade do podcast isso aconteceu com outras mídias já antes na história das internets né e assim é muito difícil reverter isso sabe o blog mesmo ele acabou sendo tentando retomar tá tentando hoje retomar o espaço que as plataformas de mídias sociais pegaram as pessoas pararam de escrever em blog começaram a escrever diretamente na rede os textão de facebook os fios enormes de tweet da twitter que antes provavelmente seria um post no blog ou mesmo a galera que tá com newsletter hoje que tá um monte de gente tá começando a fazer newsletter né no sentido do que de tentar fazer isso que por exemplo o podcast hoje tem que é você não ter um intermediário você não ter um local que fica entre você que produz o texto vídeo áudio o que for e a pessoa que vai consumir aquilo as mídias sociais né o youtube o aurelo a coisa são todos o que são todos meios intermediários né tipo eles ficam entre você e quem que você quer atingir você não quer atingir o youtube você não quer atingir o twitter você não quer que o spotify você quer que pessoas ouçam isso e aí elas ficam de intermediário e aí claro quem controla esse meio de campo acaba meio que controlando a mídia daí como um todo né por enquanto hoje a gente ainda tá mais direto com o 20 apesar de ter esses esforços das empresas e tudo mais de acabar tentando centralizar pra elas e ficarem como intermediárias disso e que normalmente são empresas que não produzem os podcasts ou produzem muito poucos né por exemplo o spotify tem sei lá quantos milhões de podcasts lá eles produzem alguns e eu acho que é uma coisa pra gente pensar né eu acho que tem pra gente pensar além dessa romantização do underground do independente de tudo mais sabe é pensar realmente numa questão de estratégia de pensar que se essas empresas estão entrando aí elas tem certos interesses e é muito possível que os interesses delas não vão coincidir com os nossos então acho que vai da gente conseguir pensar uma maneira de produzir de consumir isso de forma que a gente não seja o lado que saia perdendo nessa história toda de toda forma ouçam podcasts aonde for consumam os podcasts divulguem falem pros seus produtores de conteúdo que vocês gostam do programa deles isso é uma coisa muito gostosa de ouvir beijo pra vocês e bom final de ano tá aí encerrando mais um não pode tocar o último não pode tocar do ano de 2021 gostou? não gostou? fala com a gente você pode entrar em contato com a gente através do e-mail não pode tocar arroba gmail.com ou dos nossos perfis pessoais e oficiais tanto no twitter quanto no instagram você encontra a gente como arroba não pode tocar sempre com o d de pode no mudo aproveita e acessa notamanuscrita.com onde você encontra além da descrição completa deste episódio com os links para os perfis pessoais podcasts e projetos das pessoas que participaram deste episódio outros textos crônicas textos de processo artigos contos resenhas ilustrações vídeos e diversos trabalhos que nós produzimos no final da descrição do episódio você encontra uma chave pix e o link para o nosso picpay acesse picpay.me barra não pode tocar e contribua com um dois cinco reais mensais ou com qualquer valor esporádico em nome de toda a bancada do não pode tocar eu quero agradecer pelas participações do senhor baço da vanessa guedes do julian catino e do lucas mota neste episódio vocês arrasam demais agradeço a você que nos escuta fazer podcast independente é uma delícia mas dá muito trabalho e só vale a pena porque você dispensa o seu tempo para ouvir o que a gente tem a dizer muito obrigado por esse incentivo por esse ano é isso se nada der muito mas muito muito errado ano que vem a gente está de volta valeu falou